Salve, e aí mano, e aí minas, firma, espero que todos vocês estejam bem, quem está aqui falando sou eu, Rodrigo, conhecido como R.A., e é do seu, do meu, do nosso canal, Blind Tech, acessibilidade BR oficial, graças a Deus, estamos aí, filmes de fortes, guerreiros de fé, morou, sacou, é nóis. Pessoas, antes de tudo, depois de mais nada, gostando do vídeo, senta o dedo no joinha, aperta o joinha até umas horas aí, certo, para ajudar o canal, compartilhem também com seus amigos e nas suas redes sociais, você que não é inscrito, inscreva-se aí no canal, não perca tempo, e também acione o sino das notificações, ative esse sinão aí, para não perder nenhum conteúdo, morou, é isso aí pessoas. Galera, hoje estarei falando do YouTube, tá, é uma dica bem legal, é como trocar os toques, das notificações do YouTube, certo, mas deixando bem claro, que o YouTube que eu estou usando aqui é o YouTube original, o YouTube da Play Store, certo, não sei se nesses outros YouTubes aí, modificados dá para fazer isso, mas estou usando o YouTube original, o YouTube da Play Store, beleza, é super simples e fácil, é só me seguir aqui, que vocês passam de ano, então me sigam meus bons, certo, Primeira dica galera, você que viu o Talkback aí, vocês podem acessar aí as configurações do seu aparelho, seja Motorola, seja Samsung, qualquer outro tipo de marca, vai até as configurações, se for você subir a config, se for Motorola, configurações, e clica aí, se for LG, ajustes, né, clica aí, aí você não vai da esquerda para a direita, até chegar em aplicativos, geral, configurações de aplicativos, cliquem aí, aí você vai abrir uma lista, tá, nessa lista você não vai da esquerda para a direita, até chegar no aplicativo YouTube, YouTube, aí vocês clicam nele, dois cliques, não sei quem enxerga um clique só, certo, abriu a tela chamada informações do aplicativo, ou informações do app, ali tem o pulo do gato, certo, da forma que eu vou fazer aqui com o GXU, vai chegar nessa mesma tela, daí então, o procedimento é o mesmo, vamos lá, na tela principal, eu vou focar aqui, no item YouTube, certo, YouTube, 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 aqui YouTube, agora com o GXU, fazer o L na tela, o gesto com o dedo, rapidamente de cima para baixo e para a direita, desenhar um dedo na tela, opa, desenhar um L na tela, certo, com um único dedo, menu principal, aqui menu principal, daí então vocês vão varrer da esquerda para a direita, até chegar na opção, ações, menu principal, navegação, ler toda, configurações, ativar goti, tela virtual, ações, Aqui, ações, dois toques, ações, aqui ações, vamos até a opção, informações do app, ações, atalhos, remover, informações do app, aqui ó, informações do app, é a mesma tela que eu falei para vocês ali, né, se vocês estão usando o TalkBack, tá, é só fazer o passo a passo, vamos chegar nessa mesma tela aqui, dois toques, informações, informações do aplicativo, ó, acessamos aqui, agora daqui em diante, é a mesma coisa, beleza, tanto com o GXU, TalkBack, ou qualquer outro leitor de tela, navegar, informações do aplicativo, varrer da esquerda para a direita, mais opções, YouTube, instalado, privacidade, notificações permitido, aqui ó, notificações, para dar certo, as notificações precisam estar ativadas, tá, não pode estar no modo vibração ou silencioso, tem que estar ativo as notificações, dois toques aqui, notificações do aplicativo, abriu aqui a opção de notificações, vamos varrer da esquerda para a direita, navegar, notificações do aplicativo, YouTube, título YouTube, exibir notificações, ativado, alternar, aqui ó, precisa estar ativado, tá, exibir notificações, se tiverem desmarcado, vocês marcam para dar certo, continuem fazendo a varredura da esquerda para a direita, alertas, marcado permitir som e vibração, aqui vocês marcam isso também, é permitir som e vibração, não marcado entregar silenciosamente, aqui ó, se tiverem marcado entregar silenciosamente, não vai funcionar, tá, então vocês tem que permitir o toques e vibração, ou as notificações de vibração, certo, que é esse de cima aqui, ó, marcado permitir som e vibração, som e vibração, tem que estar permitido, tem que estar marcado, não marcado entregar silenciosamente, selos nos ícones de aplicativos, liga do interruptor, aí vocês vão varrer da esquerda para a direita, config de notificação no app, categorias de notificações, aqui ó, categorias de notificações, tá, navegar, navega, categorias de notificações, do estoque isso aqui, categoria de notificações, continuem varrendo da esquerda para a direita, estamos em uma outra tela, navegar, categorias de notificações, youtube, outro, inscrições, vai varrendo, tá, na varredura da esquerda para a direita, inscrições ligado, transmissões ao vivo, transmissões ao vivo ligado, comentários e resposta, comentários e respostas ligado, recomendações, recomendações ligado, atualizações de produtos, atualizações de produtos ligado, controles de mídia da tela de bloqueio, Controles de mídia da tela de bloqueio ligado. Feedback. Feedback ligado. Notificações de download. Notificações de download ligado. Notificações de envio. Notificações de envio ligado. Notificações gerais. Aqui, ó, notificações gerais. Vocês percebem que todos os meus aqui estão ativados, estão marcados, né? Notificações gerais ligado. Tá ligado a notificação gerais também. Navegar. Notificações gerais. Vamos clicar aqui no título, notificações gerais, dois toques. Não é na caixinha aqui não, tá? Notificações gerais ligado. Não é na de cima aqui, ó. Notificações gerais. Era o título, dois toques. Categoria das notificações. Aí abriu essa tela aqui, vamos lá, da esquerda pra direita. Navegar. Categoria das notificações. Notificações gerais YouTube. Exibir notificações. Ativado, alternar. Ó, exibir notificações. Marcado alerta. Ó, marcador alerta. Não marcador silencioso. Exibir como popu. Desligado interruptor. Som, som de notificação padrão chocolate. Aqui, ó, aqui é o pulo do gato. Som, som padrão. Ele falou som, som padrão, né? Som, som de notificação padrão chocolate. Som, som de notificação padrão chocolate. Certo? Aí vocês podem clicar aqui, certo? Dois toques. Complete a ação usando. Aí, dependendo do aparelho que vocês utilizam, ou a marca do aparelho, eles vão te dar outras opções para procurar um toque, uma notificação, certo? Ou, dependendo do aparelho também, vai te dar só aquelas notificações de sistema, tá? Então, eu tô com o Samsung, certo? Vai descrever para a direita. Complete a ação usando. Complete a ação usando. Informações. Informações. Esse aqui é o gerenciador de arquivos do ES. Esse aqui é o Pro também. Sexo on Tricker. Ó, o Sexo on Picker. Isso aqui é o armazenamento do sistema, certo? Do próprio sistema aí, do dispositivo da Samsung. Usar o aplicativo selecionado apenas uma vez. Eu vou escolher esse aqui, ó. Sexo on Tricker. Sexo on Picker, tá? Dois toques. Som. Aí, acessei aqui, ó, as configurações de som. Ó, vamos lá, aí, da esquerda para a direita. Navegar. Som. Som de notificação padrão chocolate marcado. Ó, o chocolate tá marcado. Som. Som de notificação padrão chocolate marcado. Silencioso não marcado. Ó, tem vários aqui, ó. Silencioso, né? Obviamente, pra ficar no silêncio. Mickey Mouse e Parode Text não marcado. Aqui é um que eu já tenho baixado. Excluir. Mickey Mouse e R a notificações não marcado. Excluir. Naruto Jutsu não marcado. Tem vários aqui, ó. Excluir. Play Ball, um trilhão, seiscentos e noventa bilhões. Excluir. Aqui tem os do sistema e alguns que eu já baixei. E eu movi pra pasta Notifications, no armazenamento interno. Eles aparecem aqui pra mim também. Certo? E aí fica aqui atrás de vocês. Escolher o que vocês quiserem aqui. Tá? Eu vou escolher aqui o do Mickey Mouse. Play Ball, excluir. Naruto Jutsu, excluir. Mickey Mouse e R a notificações não marcado. Isso aqui, ó. R a Mickey Mouse, certo? Dois toques. Marcado. Aqui, a risadinha dele, certo? Então, aí, aí marquei. Aí é só voltar. Não precisa nem clicar em OK. Porque no final da tela aqui, ó. Não marcado. Não tem mais nada. Navegar. Certo? É só navegar pra cima. Ou fazer o jazz de voltar. Ou clicar no botão voltar. Categoria das notificações. Som, Mickey Mouse e R a notificações. Aqui foi uma mensagem que chegou da minha namorada, tá? Já. Bem na hora do vídeo. Mas vamos lá. Desliga. Som, Mickey Mouse e R a notificações. Aqui, ó. Som, Mickey Mouse. Agora ficou isso aqui, certo? Simples e fácil. Desligado o interruptor. Só fazer isso, galera. E vocês já trocam aí as notificações do seu YouTube original. Certo? Da Play Store. Gostaram? Então é isso aí. Continue conosco. Até uma próxima aí. Fim com Deus. E vamos que vá. O nosso canal. Blind Tech. Acessibilidade bem oficial. Fui. Tchau, tchau. E vamos lá.